Oi, oi, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Júlia Valente, sou fonoaudióloga, especialista em audiologia, professora aqui da área de audiologia do Fono Online, e estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre algum tema muito legal, tá? Antes da gente começar a conversar, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de dar o joinha, a gente sempre está postando coisas sobre a fonoaudiologia em geral, não só na audiologia, que pode contribuir bastante, ou para a formação, ou para a área de atuação que vocês desejam. Hoje eu vim conversar com vocês mais um pouquinho sobre a audiologia, provavelmente dito. Na verdade, a ideia de conversar com vocês é responder uma questão que eu recebo muito, muito, com muitos dos meus alunos, que é, pró, como que eu me torno um audiologista? Eu vejo a senhora audiologista, a audiologia é uma área que eu gosto bastante, eu pretendo me especializar em audiologia e me tornar um audiologista. A primeira coisa que eu gosto de falar muito com os meus alunos é o seguinte, ou para quem já formou e está agoniado, né, ou então alguém que trabalhava com uma outra coisa e a audiologia acabou surgindo, né, que eu conheço os casos, assim, também, que teve que trocar de área e tal. Se você é um aluno, é muito legal que você goste muito de uma área, eu acho que, sim, a gente tem que tentar trabalhar na área que a gente mais gosta, eu consegui, por exemplo, isso, ou eu trabalho na audiologia, que foi a área que eu sempre gostei, mas acho que a gente não pode se limitar a... Vai que aparece uma oportunidade de emprego em outro lugar, tá? Só para ficar essa foguinha na orelha, né, de como que a gente faz, assim, não vamos se limitar tanto, mas vamos supor que não, é a audiologia que eu quero, está surgindo emprego em audiologia. Primeira coisa, tem que ter muita certeza do que você está fazendo. A gente precisa ter noção da responsabilidade do exame que a gente está fazendo, o que isso significa. Então, só faça e diga, faça. Se alguém perguntar, você sabe fazer audiometria? Você sabe fazer PA? Você sabe fazer emissão? Se você realmente souber. Acaba sendo ruim se a gente diz que sabe fazer e não sabe, e os exames começam a sair errados. O que você pode fazer é você dizer, ainda não faço, mas farei. E aí você vai atrás de curso, vem nos cursos da Fono Online aqui, pode pedir para um colega de profissão seu para observar, para ver se você sabe como que mexe, por exemplo, são ótimas possibilidades. Então, o primeiro passo que eu dou é, só diga que você sabe fazer se você realmente souber. Você não precisa saber fazer tudo. Você pode aprender aos poucos, não tem problema nenhum. Ah, não, eu sou aquela pessoa, eu já trabalho na audiologia, já faço os exames, já estou na minha área. O que eu quero realmente é ser só reconhecida como especialista. Para a gente ser reconhecido como especialista, esse reconhecimento vem a partir do reconhecimento do Conselho Federal de Fonoaudiologia. É o Conselho Federal de Fonoaudiologia que vira para você e fala, tome aqui o seu título de especialista. Esse título atualmente tem validade de cinco anos. A cada cinco anos você precisa renovar o título de especialista. Existem diversos cursos de especialização por aí. Então, o que é o curso de especialização? Se quem reconhece que você é um especialista é o Conselho Federal. É diferente, por exemplo, de você tirar o seu registro profissional que você tira no regional. Isso que eu vou falar agora não serve só para você ter o seu reconhecimento em audiologia. Serve para qualquer especialidade que você queira tirar na fonoaudiologia. Você vai lá no site, você baixa um formulário e aí nesse formulário você precisa... Existe um barema de pontuação, de prática, cursos que você fez, cursos de especialização, aula que você deu, onde você trabalhou. Você tem que fazer várias pontuações e no fundo tirar 100 pontos. Se você conseguir tirar 100 pontos e conseguir comprovar três anos de atuação na área que você está solicitando, ou no nosso caso vai ser audiologia, você consegue ter o reconhecimento de título de especialista. A cada cinco anos você tem que mandar de novo essa documentação para o Conselho Federal para a renovação. Precisa pontuar, mas para pontuar, para renovar, você só precisa pontuar 50 pontos. Você não precisa fazer os 100. O 100 é para você ter a primeira vez o reconhecimento. Os cursos de especialização? Eu faço o curso, terminei o curso. O que eu tenho? Eu tenho um curso de especialização em audiologia, mas eu não sou reconhecida como audiologista. Para eu ter esse reconhecimento, eu preciso da entrada no Conselho Federal com a documentação necessária. Você fazer o curso faz você pontuar bastante, então já te ajuda a chegar nos 100 pontos. Por exemplo, se você fizer um curso de especialização de 500 horas, isso te dá 90 pontos, mas a sua atuação de três anos já passou dos 100. Se você fez um curso de 360 horas, isso te dá 70 pontos. Então, assim, pontua bastante. Oriento a quem for tirar o título, não manda 100 pontos certinho. Manda mais pontos, porque se alguma coisa que você está achando que vai pontuar, não vai, você não é pontuado, eles desconsideram, você consegue passar dos seus 100 pontos tranquilamente. Você pode ter mais de uma especialidade, não tem problema nenhum. Só que aquele certificado que você usou para tirar a especialidade de audiologia, você não pode usar ele de novo para tirar a outra especialidade. E você só pode usar certificados, declarações, enfim, dos últimos cinco anos. Você fez antes disso, por exemplo, se você já tem mais tempo de formado, você também não consegue usar. É só uma orientação de como a gente tira esse reconhecimento. Porque a gente estuda, faz curso, está lá praticando nada mais honesto do que a gente ter esse reconhecimento. O que eu quero deixar, e quero deixar de reflexão aqui para a gente terminar esse vídeo, vamos lá, massa, você conseguiu o seu reconhecimento como audiologista. Lembre que isso não garante o conhecimento que você vai ser um bom profissional eternamente. Você vai ter que continuar estudando, você vai ter desafios na sua prática clínica, vai aparecer um exame que você vai ter que aprender a fazer que você não fazia. A gente sempre tem que continuar aprendendo, tendo título de especialista ou não, tá? A gente está aqui para ajudar vocês. Os cursos aqui da Fono Online, vocês fazendo, vocês recebendo o certificado, pontuam no barema para retirada do título. Então, vocês podem usar eles também para ajudar vocês a retirarem o título. É uma ótima via. Até porque, se você conseguir pontuar os 100 pontos sem a especialização, você também tem o reconhecimento de especialista. Você não precisa fazer o curso de especialização para ter. Claro que ajuda tanto de conhecimento, porque você tem mais conhecimento acerca do assunto que você está se especializando, e ajuda na pontuação, tá? Então, a gente está aqui para ajudar. A gente tem diversos cursos da audiologia, né? Que eu ministro para vocês com todos os carinhos do mundo, tanto para aprendizado, quanto para pontuar para retirada do certificado, do reconhecimento de especialista. Então, convido a vocês a virem aqui no site da Fono Online, www.fonoonline.com.br, olharem os nossos cursos e aproveitarem. Tanto para retirar a especialidade, que não é nada mais honesto se você trabalha com isso, quanto se você está começando a trabalhar, você conhecer, se tornar cada vez mais especialista, para depois conseguir o reconhecimento, tá bom? Qualquer coisa, é só mandar mensagem, estou aqui e a gente se vê já já com outro assunto bem legal. Abraço! 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 Abraço!